Oi, gurinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou... O vídeo de hoje é sobre uma dica que eu vi na internet. Aquele delineado, aquela sombra em cima, sem pegar o olho. Vamos ver se dá certo, se realmente te dá certo. Eu vou pegar esse marrom mais escuro, paleta Rupi Rupus, o pincel é assim, redondinho, e vamos tentar fazer agora. Não, muito em cima. Assim. Como se você estivesse fazendo o contorno do seu contorno. Agora uma puxadinha reta para trás. Aquele movimento circular para dar aquela espumada. E puxar reta para trás. Bom, acho que deu certo, né? Aqui ficou uma pontinha, mas a gente corre ficou curtida. Deixa eu achar aqui. Já correcemos, fica bonito. Apareceu uma louca, tô descadeada. Vai pro pior. Agora deu certo. Agora vamos passar um brilhocinho embaixo, né? Que eu vejo aquelas gringas, vou colocar em um brilho sempre. Eu peguei o meu pincelzinho de sombrancelha, porque eu tô aqui na casa da minha mãe, não tem tudo. Minhas coisas. Então, esse belezinho aqui, ó, brilhoso. Vou carregar mesmo. Vou botar os fumes que eu vou carregar agora tudo. Só que o fim tá virado pra já dar certo. Vou preenar um pouco. Hum, que luxúria, gente. Pera aí, vou fazer outra coisa. Esse aqui, e fazer tudo de brilho. Aí, gente, é o vivo e a cores. Ó. E aqui, ó. Gente, como eu não trouxe melhor coisa, vou mostrar pra vocês como eu limpo. Aqui, eu sempre carrego isso aqui. É água. Na pontinha do pincel, ó. Molhei. Agora, lá em cima, umedecido. E limpo ele. Pronto pra passar outra cor. Agora, eu vou com o meu delineador da Luiz Anson. Baratinho, qualidade, super bom. Não é publi, mas poderia. Porque a gente gasta em maquiagem. Ó, bem enteizinho assim, ó. Chocada. Chocada com a minha maquiagem, pelo menos. Agora, ó. Esse aqui é grosso, mas é o único que eu tenho no momento. Pega esse aqui, clarinho, ó. Embaixo. Puxa pra frente e pra trás. Mas não puxa até em cima. Só aqui. E agora? O delineador. É o delineador da Volt. Tá bem. Tá bem. Isso tá de bola. Pronto pra balada. Pena que não tem agora, né? Mas eu sairia tranquilamente pra pegar as contas assim. Agora vamos ver se eu consigo fazer no outro olho. A ela me gosta, a ela me gosta, a ela me gosta bailar. E aí, Didê Lãozinho? Acertou de novo, miserável. Tá no baile, tá na rave. Tá no baile, tá na rave. Montar por cima do colo e faz minha pica de cacete. Tá no baile, tá na rave. Tá no baile, tá na rave. Montar por cima do colo e faz minha pica de cacete. Pronto, gente. Passei um batonzinho nude da Ruby Rose. E essa é a make de hoje com o truque da colher. O que vocês acharam? Ficou boa? Ficou mais ou menos? Vocês vão testar. Vem testar, eu quero o fotinho aí. Não esqueçam de marcar arroba blog.beijinho doce e eu vou compartilhar. Espero que tenham gostado. Até a próxima e beijinho.